A Minha Garotinha Teus olhos de bebê ficaram tão famintos Dois aquários de mofina Se vira na rua sozinho Com coragem e comprimidos Rindo um rei jo indefinido Que eu ainda não conhecia, ainda não conhecia Êntima de uns caras que eu te escondia A Minha Garotinha Na barra pesada como uma rainha Já não sou eu mais quem te ensina A tua carona foi embora Aonde você vai dormir Aquela garota que sobra Você devia me ouvir Devia me ouvir Minha 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 Eu só não quero ser Aquele cara chato Chato E aí Mas esses caras do teu lado Não tão com nada Vem casa de boneca ainda no outro dia A Minha Garotinha Tem os peitos retos de uma menina Rodada como uma de trinta Se vira na rua sozinha Com coragem e comprimidos Rindo um riso indefinido Você podia me ouvir Podia me ouvir Minha 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 É só dar uma fangola O que você vai dormir O que você vai dormir O que você vai dormir